Olá, sou o professor Catian, vamos para mais uma videoaula de matemática, focalizando hoje questões de concursos públicos, aula 16. Você sabe a diferença entre MDC e MMC? Quando utilizar o mínimo multicomum ou o máximo divisor comum em um problema? Hoje nós vamos focalizar exatamente a diferença que existe entre MDC e MMC. Antes de colocar a diferença, vamos dar alguns conceitos principais. Primeiro, o MDC e o MMC é sempre dentro dos conjuntos dos números naturais. Então, quais são os números naturais? Vocês lembram que os números naturais são esses números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim suficientemente. Ele é um conjunto infinito. Quando a gente coloca o N asterisco, são os mesmos naturais sem o elemento 0. Então, começa do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Também um conjunto infinito. O que são números primos? Lembrando, números primos são aqueles que têm somente dois divisores. Então, o número 1 não é primo, só tem um divisor. Então, o primeiro número primo é o 2. Quais são os divisores do 2? 1 e o 2. O outro número primo é o 3. Quais são os divisores do 3? 1 e 3. E assim sucessivamente. Então, o próximo número primo é o 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Também é um conjunto infinito. Então, todas essas noções, números naturais, números primos, é importante para a gente entender mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Vamos dar um exemplo aqui de mínimo e máximo nesses dois exemplos. Primeira coisa, o que são múltiplos de um número? São os números multiplicados pelos números naturais, diferente de zero. Então, eu tenho aqui um exemplo. Quais são os múltiplos de 4? É a tabuada do 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e assim sucessivamente. É um conjunto infinito. Quais são os múltiplos de 6? Um outro exemplo. É a tabuada do 6, 6 vezes 1, 6 vezes 2, então 12, 18, 24, 32, 36 e assim sucessivamente. É a tabuada do 6. Agora, observe. Dentre esses dois conjuntos, eu vou retirar quais são aqueles que são múltiplos de 4 e 6 simultaneamente. Então, nós temos aqui o 12, que são múltiplos simultaneamente. O 24, 36 e nós teríamos outros também. É um conjunto infinito de números múltiplos simultaneamente de 4 e 6. Dentre esse conjunto dos múltiplos de 4 e 6, eu tenho um deles que é o menor múltiplo comum. Exatamente o 12. Então, o 12 é o menor múltiplo comum, ou seja, 12 é divisível por 4, 12 é divisível por 100. Então, essa é a ideia de como se calcula o mínimo múltiplo comum de dois números. Continuando. Divisores do número. O que são divisores do número? São números que dividem um determinado número natural. Por exemplo, quais são os divisores naturais do 20? O 1, o 2, 4, 5, 10 e 20. Ele é um conjunto finito. Só temos seis divisores. Ou seja, 20 é divisível por 1, 20 é divisível por 2, 20 é divisível por 4, por 5, por 10 e 20. Divisores de 10 é o 1. Então, lembre-se, o 1 é divisor de qualquer número, inclusive do zero. Então, eu tenho o 1, o 2, o 5 e o 10. Então, esses são os divisores do 20 e divisores do 10. Agora, vamos fazer a mesma coisa. Quais são os divisores comuns de 20 e 10 que aparecem nos dois conjuntos? O 1, o 2, o 5 e o 10. Agora, desse conjunto dos divisores comuns de 20 e 10, qual que é o maior divisor comum? Observe que aqui é um conjunto finito, esse é um conjunto finito, esse é um conjunto finito. Então, o maior divisor comum é exatamente o 10. Então, essa é a ideia de maior divisor comum ou o MDC. Bom, continuando. Agora, a nossa ideia é como é que se calcula o MDC e o MMC de dois números? Ou mais números? Então, nós temos aqui, nós temos uma regrinha seguinte. Para calcular o mínimo múltiplo comum e o máximo zero comum, a gente vai utilizar essa regrinha. O mínimo múltiplo comum, chamado de MMC, pode ser calculado através da decomposição simultânea e sucessiva por números primos, de dois ou mais números. Após a decomposição, nós multiplicamos todos os números primos. Tem um exemplo. Mínimo múltiplo comum de 24, 30 e 36. O cálculo do MDC, que é o maior divisor comum, vai ser calculado da mesma forma, utilizando a decomposição simultânea. Só que vai ser multiplicado apenas os números primos, que são divisores comuns dos números dados. Vamos resolver esse exemplo aqui, para vocês entenderem melhor. Então, nós temos aqui o mínimo múltiplo comum e o máximo zero comum dos mesmos números. Então, vou calcular primeiro aqui, do lado esquerdo, o mínimo múltiplo comum desses números aqui. Então, mínimo múltiplo comum de 24, 30 e 36. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a decomposição simultânea, sucessiva. Vamos colocar os números dados aqui. Passar um traço, colocamos os números dados aqui. Não precisa ser em ordem. E vamos dividir pelos números primos. Lembrando que os números primos, lembra que na primeira página, que nós falamos que começa do 2, 3, 5. Então, 24, 30 e 36 é divisível por 2. Então, dividimos por 2. Vai dar 12, 15, 18. Ainda tem número divisível por 2. Então, vai ficar 6. Aqui, repete o 15. Aqui dá 9. Ainda tem um número que é divisível por 2. Então, vai dar 3. Aqui dá, repete o 15. Repete o 9. Pronto. O próximo número primo é o 3. Como nós temos aqui o número que é divisível por 3, vamos dividir por 3. Então, vai dar 3 por 3 dá 1. 15 por 3 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. Então, tem 1, 5 e 3. Ainda tem número divisível por 3. Então, dividir por 3. Aqui, repete o 1. Repete o 5. Repete. Divide por 3 por 3 dá 1. O próximo número primo é o 5. Então, divide, repete o 1. Aqui dá 1 e aqui dá 1. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser o produto desses fatores aqui. 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5. Então, concluímos que o mínimo múltiplo comum vai ser 2 vezes 2 elevado a 3 é 8, vezes 9, vezes 5. Daí, tiramos que o mínimo múltiplo comum é o produto desses fatores, que é exatamente 360. Se vocês querem verificar se está correto, esse 360 é divisível por 24, divisível por 30, divisível por 36. Então, esse é o cálculo do mínimo múltiplo comum, utilizando a decomposição simultânea. Vamos calcular do lado direito o MDC dos mesmos 3 números. Então, o MDC de 24, 30 e 36. Vamos utilizar também a decomposição simultânea. Ou seja, decompondo simultaneamente todos os 3 números dados. Então, já temos aqui os números 24, 30 e 36. Logicamente, a decomposição vai ser a mesma. A única diferença é o seguinte. O primeiro número, o primeiro é 2. Observe que 24, 30 e 36 é divisível por 2. Então, como é um divisor comum aos 3, eu vou colocar em verde. Ou seja, o divisor comum primo, eu vou colocar em verde. Então, aqui vai dar 12. Aqui dá 15. Aqui dá 18. Dá para continuar a divisão por 2. Só que 2 não é divisor dos 3. Então, eu vou colocar em azul. Só coloca em verde quando for divisível pelos 3. Então, aqui vai dar 6. Aqui vai dar, repete o 15. Aqui dá 9. Ainda tem um número divisível por 2. Só que não é divisor comum. Então, eu vou colocar em azul. 3, 15, 9. Pronto. O próximo número primo que divide os 3 simultaneamente é o 3. Então, como o 3 é um divisor comum, vou colocar em verde. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. Dividimos novamente por 3. São os mesmos fatores do lado esquerdo aqui. O 3 não é divisor comum. Só divide 5 ou 3. Então, repete o 1, repete o 5, 3 por 3 dá 1. O próximo número primo é o 5. Então, observe. Nós só temos dois fatores primos que são divisores dos 3 números simultaneamente. Então, 2 vezes 3. Ou seja, o maior divisor comum desses três números é 2 vezes 3, que é igual a 6. Para verificar se está correto, basta dividir cada um deles por 6. 30 por 6, 24 por 6, 36 por 6. Então, esse é o maior divisor comum. Essa é a ideia, então, de calcular o MMC pela faturação simultânea e o MDC também pela decomposição simultânea. Só com essa diferença. Bom, o problema maior é o seguinte. Quando a gente vai utilizar esses conceitos de MMC, MDC, num problema. Daí é realmente um problema sério. Quando é que se utiliza o MDC? O maior divisor comum. Quando eu tenho, num problema, ideia de divisão, divisão em partes iguais, maior tamanho possível, e aparece a palavra maior no problema. Invariavelmente, algumas vezes aparece a palavra maior. Quando é que se utiliza o MMC? Que é o mínimo, menor, múltiplo comum. Então, ideia de tempo, ideia de encontro, problemas que envolvem tempo, coincidência, e aparece a palavra mínimo, que significa menor. Então, algumas vezes, os problemas aparecem. A palavra maior e a palavra menor. Se aparecer a palavra maior, invariavelmente é maior MDC. Se aparecer a palavra menor, invariavelmente é mínimo, múltiplo comum. Então, vamos para dois exemplos de aplicação desses conceitos de MMC e MDC. Então, aqui nós temos um erro aí. Aqui é MMC e aqui é MDC. Certo? Bom, exemplo 1. 3 ciclistas percorrem um circuito, saindo todos ao mesmo tempo. E com o mesmo sentido. O primeiro faz o percurso em 40 segundos. Então, vamos lá, marcando. 40 segundos para o primeiro. O segundo, 36 segundos. E o terceiro em 30 segundos. Com base nessas informações, depois de quanto tempo os ciclistas se reencontrarão. Então, ideia de encontro. Então, nós temos aqui, toda vez que eu tenho ideia de encontro... Olha aqui o que nós colocamos. Ideia de encontro. É um problema que envolve mínimo, múltiplo comum. Ou seja, eu tenho que calcular o mínimo, múltiplo comum desses dados. Então, no caso aqui, eu tenho o mínimo, múltiplo comum. Vou fazer aqui do lado direito. O mínimo, múltiplo comum de 40. De 36 e de 30. Então, passa um traço do lado direito aqui. Dividimos pelos fatores primos, pelos números primos. Quem que é o primeiro número primo? 2. Então, 40 dividido por 2 dá 20. 36 por 2 dá 18. 18, 30 dividido por 2 dá 15. Ainda podemos dividir por 2. Então, vai dar 10, 9. Não dá para dividir. Ainda nós temos divisão por 2. Então, aqui vai dar 5, repete o 9, repete o 15. 5, 9 e 15 é somente divisível pelo próximo número primo, que é 3. Então, vai dar. Não divide, repete. Aqui dá 3 e aqui dá 5. E aqui dá 5. Desses três números, ainda tem divisível por 3. Então, dividimos, repetimos. Divide por 3, repetimos. Pronto. O próximo número primo é o 5. Então, dá 1, dá 1. Então, nós concluímos o quê? Que o mínimo múltiplo comum de 40, 36 e 30 é exatamente 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5. Portanto, multiplicando esses fatores aí, nós temos exatamente 360, o quê? Segundos. Logicamente, 336, 360 segundos corresponde a 6 minutos. Ou seja, após 306 minutos, eles vão se encontrar. Ideia de encontro. Agora, vamos calcular o número de volta de cada ciclista. A pergunta, então, se você observar aqui, 6 minutos, praticamente já respondeu a pergunta. Alternativa B. É o único que tem 6 minutos. Mas vamos verificar o número de voltas. O primeiro ciclista vai dar quantas voltas? 360 segundos, dividido pelo tempo que ele gasta. Ele gasta 40. Então, esse primeiro ciclista vai dar 9 voltas. O segundo ciclista é o mínimo múltiplo comum, dividido pelo tempo que ele gasta. 360 dividido por 36. Dá exatamente 10 voltas. O terceiro ciclista vai ser 360 dividido por 30. Isso aqui vai dar 12 voltas. Então, se vocês observarem, 6 minutos, 9 voltas, 10 voltas e 12 voltas. É exatamente a alternativa letra B. Continuando. Exemplo 2. No primeiro dia de aula de uma escola, a professora de matemática, Ana, reuniu todos os alunos, do sexto ao nono ano, no pátio. Com a ajuda dos demais professores, Ana contabilizou que havia 532 meninas, 456 meninos. Ao propor uma dinâmica, a professora pediu aos alunos que se dividissem ideia de divisão em partes iguais, na maior quantidade de grupos possível. Os grupos deveriam ter a mesma quantidade, então a divisão em partes iguais, quantidade de pessoas e a mesma quantidade de meninos e meninas em ambos os grupos. Qual o total de alunos em cada grupo? Então, quando a ideia de divisão em quantidades de pessoas iguais, é um problema de maior divisor comum, MDC. Vamos então calcular o MDC de 532 e 456. Então, colocamos os números aqui, fazemos a divisão simultânea. O primeiro número primo é 2. Observe agora o seguinte, quando o divisor primo é comum, você coloca em cor diferente. Então, esses dois números aqui são divisíveis por 2. Então, vou colocar em verde. Isso aqui dividindo dá 228. 456. Aliás, desculpa, vamos, volta aqui. Isso aqui dividindo dá exatamente 266. Eu vou colocar aqui embaixo, 266. 456 dá 228. Bom, ainda dá para dividir por 2 e é um divisor comum. Vou colocar em verde. Toda vez que o primo divide os números, coloca em cor diferente. Isso aqui vai dar 133 e aqui vai dar 114. Bom, dá para dividir por 2 também, só que não é mais divisor comum. Então, vou colocar em azul, continua azul. Então, dá 133, repete-se. E aqui vai dar 57. Não dá para dividir por 2 mais. O próximo número primo é 3. Também não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 3 mais. Por 5 também não dá. O próximo número primo é o 7. Dá para dividir por 19, não dá por 7. Mais 133 dá. Então, azul. Porque é um divisor só do 133. Dividindo 133 por 7 dá 19. 19 é primo. Então, só divide por ele mesmo. E é um divisor comum. Logo, 19 por 19 dá 1. E aqui dá 1. Então, nós concluímos que o MDC desses dois números é o produto desses três fatores. 2 ao quadrado vezes 19. Logo, o MDC de 532, 456, 4 vezes 19 dá 76. Ou seja, são 76 grupos. Bom, o que o exercício está perguntando? Qual o total de alunos em cada grupo? Então, nós temos meninas. Nós temos um total de 532 meninas. Grupo de 76. Fazendo essa divisão aqui, já fiz do lado aqui, dá exatamente 6. 6 meninos. 456 dividido por 76. Aqui vai dar... Volta aqui, pessoal. 572 por 76 dá 7. Então, eu vou arriscar aqui. 7 meninas em cada grupo. Dividindo isso aqui, vai dar 6 meninos em cada grupo. Então, total... ...de alunos em cada grupo. Vai ser 7 meninos mais 6. Isso vai dar um total de 13 alunos. Então, cada grupo de alunos vai ter 13, onde são 7 meninas e 7 meninos. Espero que tenham gostado desta videoaula e até o próximo. Façam suas inscrições no canal do YouTube do professor Katian e assistam as playlists de videoaulas de concursos públicos. Envie sugestões e chega por hoje.